Continuando nossa cobertura do lançamento do Afrodite Divino, nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês os combos que eu acho que mais vai aparecer do Afrodite Divino no servidor global, nos testes, né? Que a galera deve usar aí o Afrodite Divino, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Awakening Não tô querendo dizer que esses combos sejam, tipo, os melhores, mas alguns combos que devem valer a pena aí você fazer algum teste, tá certo? Então, ao contrário do vídeo, né, do 3 peixes que eu joguei e aí a gente enfrenta Thanatos e perde Então aqui a gente separei replays que fica aí pelo menos, dá pra ver o personagem imitando, beleza? Mas se vocês quiserem ver o vídeo aí bem, assim, espontâneo, jogando com o Afrodite de peixe, os 3 peixes, né? Afrodite, Afrodite e Albáfrica, vou deixar nos cards pra mais gameplay do Afrodite Agora vamos conferir esses replays e esses combos São replays relativamente rápidas, tá? Mas vou mostrar pelo menos a teoria de como é que funciona A primeira play aqui é com o Milo Divino, que vocês já sabem, com o Roca, mas dá pra fazer alguma build sem Roca também Principalmente se você tem aí o Milo já ao par, com a passiva nível 5, ele pode gerar aí até 3 de energia Você pode contar com a sorte e usar alguns outros personagens pra usar a estratégia do Milo Eu tô aqui com o Yoga Dourado, eu poderia colocar a Roca no Yoga Dourado também, mas deixei quieto Também tem o Lune, o Lune dá tanto pra bufar o Milo, quanto bufar também o Afrodite Assim você vai liberar mais queimadura e aumentar mais ainda o dano causado Porém nessa play eu tive que usar ali no Hypnose pra eu não perder a minha cura Então tô aqui com o Roca, já utilizando aqui, ó, gerou energia pra mim, ó, do Milo, tá vendo? Já gerou um de energia ali pra mim Então tem o... gerou mais outra energia ali, se não me engano, com o Hypnose do inimigo Eu nem tenho certeza, mas eu sei que na primeira rodada, ó, 11 ataques E aí com 11 ataques eu fiz isso tudo e imagina se eu tivesse com o... o buff do... do Lune, né? Na rodada 1 eu recomendo que vocês utilizassem aí no Afrodite Na rodada 2 com o Milo atacando em área, seria interessante o Lune bufando o Afrodite O Milo divino, que aí ele vai dar ataque em área, vai estacar sangramento, estacar queimadura também Tô num combo bem interessante, dá pra usar esse combo com o Juni também e tal Com o Juni fica muito mais fácil gerar as energias passivamente com o Milo divino, beleza? Então só apenas aqui algumas sugestões pra vocês testarem, ok? Mas esse combo aqui com certeza Milo de Roca Ou Milo normal, mas bem com a passiva nível 5, né? Ele é a última, ele gerando mais 3 de energia, pode ter muitos, muitos jogadores que vão aderir a essa tática, beleza? Mas com o Roca, tipo assim, o Milo pode gerar mais 3 de energia e mais 6 de energias com o Roca, né? Se ele ativar aí 6 vezes com seus 6 ataques Então poderia gerar até 9 de energia, mas o Milo gerando 4, 5, né? O pro Afrodite aqui vai ser um combo muito, muito forte Então, lembrando, o Afrodite, ele vai se buffando, então vai receber 11 buffs aqui na Rodada 1 Na Rodada 2, ele permanecerá com os 11 buffs, ele só não dará garantia dos 11 ataques Você vai ter que gerar os ataques extra Então a Rodada 2, Afrodite aqui, vai ser muito mais forte E com certeza ele vai ter aí seus 15 buffs na Rodada 3 Se tiver rodar a luta ainda, ele vai estar com seu dano máximo Sem contar que ele já vai dar algumas rosas com dano máximo na Rodada 2 Então, é um dos melhores combos, é o Milo Divino de Roca, beleza? Pra quem gosta do Milo Divino, tem o Milo Divino Pado Eu, por exemplo, estou muito hypado Essa segunda build pode aparecer, mas não estou com tantas expectativas Que é a build de sangramento, né? Com o Afrodite A primeira, os jogadores têm que ter upado o Shurisapuri Que é uma unidade que poucos jogadores uparam também Aqui eu coloquei algum gerador de energia Lembrando que o Doku, quando ele gera energia, não bomba com o Afrodite Não gera ataques extra, tá certo? Então temos aqui o Occeus pra gerar energia Temos a tenda aqui pra gerar mais energia E gastar também, né? No caso, o Occeus gasta e gera energia E é isso, galera O Shura, ele vai causar muito dano com quem tiver aí Muito sangramento E o Afrodite, ele causa muito sangramento Mas a estratégia aqui é que você não precisa do Shura Porque aqui eu pei o Doku Divino no talo Como vocês podem ver aqui, a Speed Pra aquelas builds, principalmente de Cannon Você usa ali o Afrodite Dá muito sangramento E aí, na roda da 2 O Doku já consegue Dar muito sangramento nos inimigos Estourar sangramento E tal Você pode fazer essa build com o Shun MM Você deixa o Doku rápido Deixa o Shun MM É pra dar o duplo turno Pra ele jogar duplo turno Na roda da 2 Se você quiser o Shun MM mais lento aí Já tô ali, geral Com bastante sangramento Shiryu e Afrodite do inimigo Com 5 sangramentos Então meu Doku já começa a rodada 2 Já estourando no dano sangramento Então você não precisa abrir o sangramento Pra o Doku ser bom Só o Afrodite já vai ficar muito bom Beleza? Essa luta aqui eu perco Mas é só mesmo pra mostrar Os combos pra vocês Que aqui tá difícil Enfrentar algumas lutas Que não tem Tanatos Que complica demais aqui A luta com Tanatos Então ali, já estourei o Shiryu divino Então foi Bem da hora mesmo E se o meu Shura Tivesse Se ainda vivo Talvez o Afrodite do inimigo Poderia falecer Estouraria mais um sangramento nele No início da ação dele Ele teria mais um estouro De 5 sangramentos Fora que o Shura Jogando o inimigo Com 5 sangramentos É quase certo Que ele poderá Tomar aí também Os estouro Sangramentos Esques Aqui mostrando Que a Athena Flopando Igual é Com o Kano Aqueles ataques Esques Infelizes Então o Afrodite Também divino Vai sofrer Com esse mal Ele é um personagem Uma unidade de papel Então faleceu ali Com o ataque Do Alba Fica E o Kano Atacou É Kill Então ele não tem Muito mistério Não Sobrevente dele É de um DPS Mesmo normal Então estou aí Com o meu Doku divino Ainda tem Sangramento Nos inimigos Graças ao Afrodite Então o meu Doku divino Fica com um DPS Bem alto Também Beleza E é isso É um Doku divino A um excelente combo Você pode usar o Shura Para reforçar Você pode usar o Alba Fica É opcional o Alba Fica aqui Ele não Ele está mais Para debuffer Do que sangramento Ele não está Tanto assim Para Para estacar o sangramento Ou poderia ter Até substituído ele Por alguma outra Unidade Mas mesmo o Afrodite Já falecendo Bem cedo Na rodada 2 Ele ainda Foi o que mais Causou dano E o Afrodite E o cano do inimigo Estão bem pareados Também Mas o Afrodite No geral Ele tem um DPS Mais alto Do que o cano Se você conseguir Gerar bastante energia É muito Aquele ataque 3 Dele Que ele usa passivamente Causa muito dano Na contagem final Então cara Doku divino Vai ser um combo Muito AP Beleza Porque o Afrodite Ele espalha muito Sangramento Desde que você Gere bastante Atax Esca Do Afrodite Se você usar Skill 3 Dele também Vai gerar Bastante Sangramento Em algum alvo E aí você pode Estourar com mais Sangramento Com o Doku E tem um Shura Para dar Double turno Tem um Shum Meme do inimigo Para ficar purificando Sangramento Também Tem o contra Também Se você quiser Fazer uma build De Shura E banir o Shum Vai ficar bem da hora Então é isso Vamos para o último combo Que eu tenho Para apresentar Aqui para vocês Nesse vídeo Build Milo Divino Build Sangramento Principalmente com o Doku Divino Que sobrou A build De gastar muita energia Porém Tanato Não gasta energia Dá para colocar ele aqui Mas eu acho Que é uma build Que vai Ter bastante Jogadores Usando De dual DPS É duplo cano Um Meme Dando duplação Para o cano É muito Muito foda Eu tenho ainda Aqui Ah o cano faleceu Foi controlado Tem a Seraphina Para dar duplo turno Tem aqui o Aphrodite Para dar duplo turno Ou posso substituir Aqui a Persephone Ou a Seraphina Por alguma outra unidade E aí você gerencia Aí seus custos De energia Para verificar O que vocês fazem Até mesmo Dá para você usar O Shum No Aphrodite No Aphrodite Na sua primeira ação Com aumento de custo Mais dois Vai gerar mais dois Ataques extras Para o Aphrodite Também Aí o Aphrodite Usa lá Suas skills Três Dois Tanto faz Dois de preferência Se tiver energia Que vai dar mais pato Ataques extras E aí depois E aí você vai ter Um segundo ataque Usando sua skill Base Então Seria isso O último combo Que eu acho que vai Aparecer bastante Tem vários builds Aqui que eu já trouxe Do Aphrodite Você está vendo a build Do inimigo Também Que é uma build Mais de gastar Energia Beleza Mas eu acho que Duplo cano De gêmeos Que é muito OP Dá para colocar O Doku divino Também Para bufar O cano Para ficar ainda Mais OP Você pode Substituir o Doku divino Para o Lune Coloca lá O Lune Para Buffar O cano Na rodada 1 Para buffar Permanentemente O fantasma E depois Dá para buffar O Aphrodite Na rodada 2 Também Que aí ele já vai Estar lá Com suas rosas Com acerto No talo E tal E essas São algumas sugestões De combos Para vocês verem Que eu acho Que é bastante efetivo São combos diferentes Mas no geral A maioria dos combos É botar Bastante Gastadores De energia Na build Como vocês estão vendo Com o time do inimigo Temos o cano Temos o money gold Que gasta 3 de energia Cada um desses E é isso Porém a rodada Tem o Aphrodite Do inimigo ali também Que pode gastar Mais 2 de energia Na sua própria ação Olha a destruição Que os Aphrodites fazem Porém O meu Aphrodite faleceu Mas aí na rodada Mais em diante Eu já consigo Gastar ali Com o meu cano 8 de energia E ele gera 2 de energia Então na rodada 3 ficaria com 1 de energia Beleza E na rodada Rodada 4 em diante Já ficaria com 2 de energia Porque o cano Gera 2 de energia Aí pra mim Então dá pra fazer O loop Do Shun MMM Beleza Então é isso Galera Esse aí foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Vou mostrar os dados Aqui pra vocês verem Dos Aphrodite Tanto do inimigo Quanto o meu Também Essa é uma build Que eu achei Bem da hora Uma build Bem Neto Assim também Acredito eu Que vai ser competitiva O mesmo Aphrodite falecendo na rodada 2 E o Cannon praticamente eliminando os inimigos tudo Na rodada 3 O Aphrodite não ficou tão atrás assim do inimigo E o Aphrodite do inimigo está com um DPS mais alto Do que o do Money Gold com atacante em área também Então o Aphrodite está com muito, muito DPS mesmo E comenta aí quais combos que vocês gostariam de testar com Aphrodite Que eu ainda não apresentei aqui para vocês Eu vou deixar a minha review dele, né Onde eu mostro 2 buffs e o nerf dele Mostrarei mais builds lá e o que eu achei do Aphrodite O de Aphrodite de peixes também Que eu já tenho aqui no canal, né Do Tri Aphrodite, né Melhor dizendo, ó Tri Aphrodite de 3 peixes Se vocês não viram, eu vou deixar no canal para vocês conferirem mais um pouquinho de gameplay Essa daí já é sem filtro Então, né Algumas lutas passaram vergonha lá E o hype continua, galera O hype continua Estou muito hypado com esse personagem E ainda vai sair mais um vídeo de combinhos do Aphrodite Então fica ligado, não esqueça de se inscrever para ser notificado Ainda essa semana vai sair mais um vídeo de Aphrodite de combinhos aqui Que a galera não explorou, que eu gostaria de explorar com vocês E a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de seu like, seu comentário Compartilhe com os amigos Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho